Olha só o que os meus olhos estão enxergando, o grupo de Xantungossauro, eita! Ih rapaz, o cara tá me encarando, é. É que olha, olha aqui hein. Ô, e aí galera, beleza? Ih, é uma família bem grande aliás. Tá me ameaçando ó. Já tô querendo me botar pra correr. Calma, tô de passagem, fiquem tranquilos. Mesmo se eu quisesse, eu não ia conseguir combatê-los, olha só, é muitos. E ainda por cima, os caras são três vezes maior que eu. Sou um simples seratinho com fome. É mesmo, é? Poderia caçar um dos filhotes, mas não né galera, é difícil, não tem como na real. Olha ali ó, só. Mandar amizade. Que isso, apareceu um camara do nada aqui do meu lado. Quase tomei um susto, quase. Vou sair, opa, na real era bom eu descer e tomar água. Porque a viagem vai ser longa. Eu não sei o que tem pra lá, então tipo, quando que vai ser a próxima vez que eu vou localizar água? Não sei. É melhor tomar água logo aqui mesmo. Vamos lá. Os chantes estão tomando ali, eu vou ficar de olho neles. Vamos ver, de repente se alguém vacilar a gente vai pra cima. Um daqueles filhotinhos ali. Ó, tão olhando pra mim ainda. Tomando água, olhando pra mim. Calma galera. Tô de boa. Ih, me ameaçou. Ou deu um grunhido, pelo menos pra mim. Tá, vamos mandar amizade agora, eu vou sair. É, não tem o que fazer. Ali é uma cabeçada e eu vou... Realmente, vou pra abraço. Faleceu. Valeu galera, falou. Muito obrigado, Sintu Gossauros. Pela recepção calorosa. E amigável. Só que não. Tá, vambora, vamos sair daqui. Vamos explorar esse local. Tô precisando comer urgentemente. Aliás, vou utilizar o faro até aqui pra ver se eu localizo algo. Vamos ver. Por favor, que eu encontre pegadas de orodromeus ou algum dinossauro pequeno. Pelo menos pra me alimentar agora. Pra me alimentar rapidamente. Não tem nada. Ouviu um grito só. Aqui as minhas pegadas. É, vamos sair. Tem que sair mesmo. Vamos pra cá. Bora. Vamos correr em direção a... Bom, meu sentido pelo menos diz que é pra cá. Alguma coisa me diz que eu vou achar algo. Parece verídico, hein? Dois mil anos depois. Tem um rabinho ali na pedra, ó. Na verdade eu encontrei pelo grunidinho mesmo. Não foi nem pelo rabo agora que eu vi ali. Pelo grunido. Aí eu enxerguei o rabo. Ali ele, ó. Ah, não vai fugir não, pequeno. Me desculpe, mas eu tô com fome. Bora atrás. Vou por aqui, ó. Ué. Ali tá ele, ali tá ele. Caraca, eu achei que ele tinha me dado olé. Filhotinho pequeno. Ah, não, amigo. Vai ser tu. Ah, me desculpa, mas eu tô com muita fome. Me desculpe. Ah, vem aqui. Ah! Caraca. Tá me dando olé, velho. Aí, consegui. Mil perdões, pequeno. Mil perdões. Mas é a sobrevivência do mais forte. Realmente. Vou ter que comer. Olha só quanto eu tô aqui, ó. Não tá nem subindo direito, na real. Olha só. Caraca, velho. Aí, ó. Isso. Se alimenta. Mais um pouco. Se bem que essa carcaça de dilo jovem vai durar bastante, pelo visto. Espero que sim, pelo menos. Come. Vamos. Se alimente. Caraca, tá entrando na decomposição. Olha só. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mas eu acho que vai dar. Tenho fé que sim. Falta pouco, ó. Glória. Também se não tem nada aqui em volta. Acho que não. É, aqui em volta pelo menos que tá... Será que tinha uma família? Será que tinha outros dilopossauros por aqui? Aparentemente não. Porque senão teria me atacado. Mas vamos comer, vamos comer. Isso são glosemas raras. Eu acho que vai dar bem certinho, ó. Foi. Caraca. E não sumiu. Então a gente ainda tem um pouquinho mais pra se alimentar. Perfecto. Vamos deitar aqui do lado, descansar, né? Se bem que eu nem preciso, mas vou ficar aqui do lado mesmo. Lagartiano no sol. Pra quem não sabe, eu quis dizer simplesmente ficar deitado no sol mesmo. É uma gíria aqui do sul. Agora eu entendi. A carcaça já acabou. Então já podemos sair daqui. Vamos explorar novos mundos. Procurar novos outros dinossauros, no caso. Novos outros, tá certo. Português, excelente. Novos dinossauros pra gente caçar. Ou de repente até uma família de cerato pra gente se aliar. Espero que sim. Eu já escutei vários outros dinossauros enquanto eu tava deitado ali. Mas nenhum que parecesse de cerato. Eu sou uma linda fêmea, a propósito. Podemos botar um ninho mais pra frente. Quem sabe. Tomara que sim. Enfim. Vamos correr aqui. Procurar alguma coisa. Se a gente achar outro dinossauro grande, a gente pode caçar também. Porque de repente a gente pode ficar do lado ali, né? Guardando a carcaça, alguma coisa. Claro que eu tenho que estar um pouquinho com fome. Então, tá de boa. A gente tá tranquilo por enquanto. Tá, eu vou correr pra cá. Eu sou um lugar que geralmente tem dinossauros. E é aqui perto. Então vamos correr. Na verdade eu não posso correr muito, né? Senão a gente vai ficar cansado. E na hora da batalha, né? A gente vai ser eliminado facilmente. É verdade. A noite já está chegando. Então infelizmente a gente não tem muito tempo de viagem. Até porque correr de noite é perigoso. Principalmente por causa dos dilofossauros. A gente caçou aquele filhotinho. É sinal que pode ter alguns outros pela volta. Eu não escutei nada por enquanto. Esse aqui é o local que eu... Surpresa! Oh, oh, oh! Olha só! Olha, só temos um carnotauro aqui. Eu ia dizer que esse aqui é o local que geralmente tem bastante dinossauro e eu não tava vendo nada. Mas... Tinha um carnotau no meio da floresta ali. Vou ameaçar ele. Você está me desafiando, é? Eu não precisava caçá-lo, mas... Será que é uma boa? Ele tá sozinho, aparentemente. O que foi? Tá me ameaçando? Aqui, ó. Se quiser vir, vem. Vem pra chincha. Vem lutar. Uh! Eu não sabia que ele ia pular da... Olé! Ah, mas vem pra cima aqui. Olha só, tô vindo mesmo. Tô vindo mesmo. Vamos dibrar. Vamos dibrar eles. Olé! Usando aqui o relevo, galera. Usando aqui. Olha só, ficaram perdidinhos. Toma. 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 Já era. Olé! Opa, vamos usar aqui o campo a nosso favor. Ó, tá vindo. Eu podia ter eliminado aquele ali. Mordi, beleza. Tá, tudo bem. Ele acertou uma mordida. O outro deitou ali. Vou pra cima daquele deitado. Já era, amigão. Toma mais uma mordida. Toma outra mordida. Eu não queria caçar vocês, mas vocês que pediram. Ó, o outro correu pra lá. Aí, já era. Mais uma. Ah, esse aqui já... O que é isso, caraca? Goku, velho. Volcidade do menino. Uma dádiva dos ninjas. Ah, eu vou pegar. Venha, venha. Aqui tô eu, ó. O outro deitou ali em cima que eu vi. Vamos lá pegar ele. Vamos fazer ele se erguer. Olha, ele tá vindo atrás de mim, ó. Aí, ó. Ih, rapaz, o que que é isso? Isso que eu tenho um soco aqui do lado. Aí, já era. Aí, já era. Aí, pulou. O que é isso? Não sei como é que não quebrou a perna. Uou! Aí, já era. Mais uma mordida. Não. Eu tô correndo demais com um desagramento. Perigoso. Cara, como é que aquele cara não tá vivo ainda? Não faço ideia. O cara se levanta, deita. Ih, rapaz. É agora. Cadê o outro? Eu não sei pra onde ele foi. Simplesmente sumiu. Isso. Vem. Vem, carlinho. Tá, eu brinquei demais. Eu podia ter eliminado aquele lá. Fui com pena. Ah, já era. Toma. Que isso? Cara! Cês viram? O cara sumiu, véi. Caraca, o maluco sumiu. Opa, ali tá ele, ó. Ah, vou morder. Vou pegar. Aí, já era. Aí, já era. Agora eu elimino. Agora eu elimino. Ui! Quase me mordeu. Quase. Me acertou. Ah, não. Vou pegar. Já era. Volta aqui. Ih, rapaz. Eu acho que ele me acertou. Vamos correr. Vamos correr. Vamos fugir. Vamos deixar quieto. É, foi uma boa. Caraca, eu dei muita mordida naquele carno. Como que o cara não se foi? Não sei como. Bom, pelo menos a gente podia correr atrás ainda. Mas é perigoso agora. Porque a gente tá muito ferido. Ele tá muito machucado. Então, vou ficar deitado aqui. Vou me esconder. Pronto. Ai! Não tô ali. Ai, ainda bem que ele errou. Acho que ele errou, velho. Tenho certeza. Caraca, ele ainda tá indo atrás de mim, velho. Ainda. Vou ficar deitado. Ainda bem que ele errou. Se ele tivesse acertado, aí ia ser um problema. O outro não tá por aqui? Não. Olha só. Ele tá aguardando, ó. Tá esperando. Aí. Já era. Vai se levantar, amigão. Vai se levantar. Ah, mordi. Ah, mordi. Ele tá muito ferido. Tá, beleza. O cara sumiu. Fugiu. Acho que ele foi pra cá, ó. Deixa eu ver. Ele tá escondido por aqui. Aqui tem ele, ó. Ah, já era. Toma. Aí, já era. Já era. Já era. Aê. Caraca. Vou dar um grito. Aê. Consegui eliminar ele. Tranquilo. Tudo bem. Eu só fui pra cima porque ele voltou e tentou me eliminar. Agora eu vou ficar deitado aqui, recuperando. Eu nem tava com fome, mas como ele veio pra cima de mim aquela hora lá... Na verdade, o amigo dele veio do nada nas minhas costas, porque ele me mordei. Aí depois ele veio. Mas aí eu me afastei, né? Dei aquele grito de socorro pra fugir. E simplesmente o cara foi atrás de mim e tentou me pegar. É isso aí que dá, ó. Ninguém mandou voltar aqui, carninho. Ninguém mandou. Aí eu fui atrás dele e eliminei ele. Ele nem gritou nada também, então... Né? Eu acho que ele queria mesmo falecer, o coitado. Ele só queria ter uma luta honrosa, no caso. Bom, vou ficar deitado aqui me recuperando. O sacramento já passou, ainda bem. Então tamo tranquilo. O problema mesmo é se aquele amigo dele vinha aqui querer lutar com a gente. Vai ser um problemão daí, porque eu não vou conseguir peitar. Mas pelo menos saímos vitoriosos. Perfeito. Eu acho que o amigo dele tá por aí ainda. Só deve tá recuperando. Ele pode voltar que nem pegar carcaça, né? Pra ele. Não sei, vou ficar por aqui mesmo. Já está de noite. Aquele outro Carnotauro não apareceu. Ele sumiu. Eu fico pensando que... Será que eu eliminei ele e não vi? Tipo, ele deve estar no meio desse mato aí, falecido. Não sei, né? Tipo... Eu me afastei e o... Se bem que se o Carno tivesse... O amigo desse Carno aqui que eu derrotei... Tivesse falecido, ele teria me levado pra carcaça. Mas como ele não me levou, né? Ele ficou escondido aqui. Então, um suspeito eu com o amigo dele conseguiu fugir. Mas eu não sei por que eu fico pensando aqui com... O Carno não voltou, só se ele tá muito ferido. Pode ser, né? Se ele tiver muito ferido, realmente ele vai estar deitado ainda até agora. Tá lá deitadão ainda. Mas bom, já tá bem aqui. Agora eu vou me alimentar do Carno. Tá de boa. Se aquele cara retornar, a gente pode lutar contra ele. Até porque eu não tô muito feridão assim. Só um pouco. Dá pra lutar de boa. E aí, vamos comer um pouquinho mais. Perfeito. Aí, ó. Eu nem precisava, né? Mas fazer o quê? Agora que a gente tem. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Só vou descer aqui um pouquinho pra tomar água. Bora lá. Mas eu já vou voltar ali pra carcaceta. Eita. Só quebrei a perna agora. Mas tá de boa. Tá tranquilo. Valeu então a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus